Eu vim de Alagoas, eu nasci em Alagoas né, no caso em Santana Aí eu tenho até uma, minha mãe falava, eu não lembro que eu vim pra cá, eu tinha dois anos Aí a gente veio de trem lá pra cá, viemos em quatro famílias, aquelas latonas de 20 litros de farinha com carne seca No trem cara, é só comer né cara, aí viemos parar aqui na Santa Marina, Fazenda Santa Marina Onde ali, ali eu cresci, cresci, quando eu completei 7 anos meu pai me colocou na escola Eu voltava da escola, ia pra roça, pra carpicana com ele ou corta cana Não ficava parado não, 7 anos de idade, entendeu? Até a gente vinha pela linha, não vinha nem pela pista, vinha pela linha Então eu tô aqui já 66 anos, nossa cidade pra mim aqui fala pra você cara, não tenho o que falar Depois da Santa Marina, fomos morar, fomos morar no sítio do Santinho Tomazela Também, vinha pra escola longe pra caramba, cara, nossa senhora Tomazela, depois que mudamos pra cidade, veio morar aqui no Casarão, ali embaixo Que era dele também ali, aí veio morar ali, entendeu? Quando eu mudei pra Corderópolis aqui, aqui era Paralepípeda, não tinha asfalto O centro, quer dizer, isso aqui não tinha né, as vilas aqui não tinha Era Vila Barbosa e Vila Pereira A Nova Brasília, entendeu? Era tudo Paralepípeda Agora não lembro o prefeito que mandou recapiar tudo Que colocou o asfalto por cima do Paralepípeda As ruas no caso eram duas mãos, não tinha mão única Também não tinha quase carroça, tinha carroça Vocês não sei se chegaram a conhecer Tonhão e Necão Chegaram a conhecer? Já ouviu falar né? Isso Necão e Tonhão Aí uma vez eu conversando com o Necão O Necão falou, rapaz, tô brabo hein Falei, por que Necão? Pô, a mulher mandou buscar a banana pra ela lá em Cascalho Buscar tudo verde, cheguei aqui já tava tudo maduro O tempo demorava pra vir de lá A carroça dele era dois burros E aquelas carroças enormes, cara Entendeu? Pô, vou falar pra você, cara Pra minha cidade aqui Não tenho o que falar dela Só tem que se eu tiver que falar alguma coisa Falar bem Em Correirópolis Entendeu? Até um dia eu tava ouvindo um cara Não tá bom aqui Muda pra fora Não tem só Correirópolis Tem Limeira, tem Arara Vai pra fora Eu fico aqui Se eu quero comprar alguma coisa Que não tem aqui Eu vou lá em Limeira Compro Mas volto pra cá Entendeu? Então Eu tô aqui há 66 anos Sempre Fui pra São Paulo Eu fui pra São Paulo em 77 São Paulo em 77 Trabalhando na TV Tupi Na TV Tupi como Operador de transmissor De retransmissor de televisão Até no Morro Azul Tinha aqui Eu cobrei férias no Morro Azul Cobbrei férias em Santa Rita Paranapiacaba Sabe? Vários lugares Aí em 77 Depois foi transferido Pra Ribeirão Preto Pra Ribeirão Preto Onde ela Até 81 Fica em Aliás, em Orlândia Até em Orlândia Fica até 81 Quando ela faliu Entendeu? Quando a TV Tupi faliu Eu Naquele tempo ela fechava Tipo 2 horas da manhã Reabria Às 7 horas da manhã Aí fechei Desliguei os transmissores Tudo 2 horas da manhã Que tinha acabado a programação Aí no outro dia 7 horas da manhã Fui ligar Nada Deixa eu ver Isso que eu falei Caramba, e agora, né? E lá a gente falava Por rádio de comunicação Aí passei o rádio Pra São Paulo Aí o senhor Douglas Que era o diretor lá Aí o rapaz falou O senhor fala Que o senhor Douglas Que tá aqui, ó Ô, senhor Egonildo A partir de hoje A TV Tupi Tá fora do ar Entendeu? Já vieram aqui Já tiraram o cristal dela Que o transmissor mestre Tinha um cristal Tipo um cristal Você tirou fora Não tem mais nada Aí eu falei Caramba, e agora, hein? Meu Deus do céu Fazia 6 meses Que não recebia pagamento Entendeu? Não tinha pagamento E não recebi Aí a sorte Que o rapaz Que era chefe meu Ele já tinha passado Pra TV Record O Edir Macedo Já tinha comprado A TV Record Aí eu entrei em contato Com ele Ele falou Não, não, não Tem serviço por selo Em Ribeirão Preto Pode perguntar Suas coisas Que amanhã eu passo aí Pega o Seiva Leva você pra Ribeirão Preto Pra trabalhar lá Aí eu fui trabalhar Em Ribeirão Preto Na TV Record Aí eu trabalhei na TV Record E Rádio Clube FM Que era tipo assim A TV Record era aqui Mas eu falei Como daqui na caixa ali O prédio da Da Rádio Clube Entendeu? Aí fiquei Quer dizer Fiquei quase 20 anos Fora daqui Aqui desse idade Quase 20 anos Fui pobre Voltei pobre Pior é isso Você vai pobre Voltei rico É uma coisa, né? Mas fui pobre Voltei pobre Mas, ó Eu, graças a Deus Eu nunca Fala Toda vez que eu fiz Que eu não gostei Foi só Acho que De cerâmica mesmo, cara De cerâmica Mas só gostei da cerâmica Porque passaram pra empilhadeira Aqui Então na Ribeirão Preto Eu trabalhei na TV TV Manchete Né? Na TV A TV Record Que era operador De retransvissor também E na TV Na Rádio Clube Eu era operador de som Entendeu? Eu fazia operação de som Aí que montaram A TV Manchete Aí passei a ser Operador de Videotape Né? Ser operador de videotape Aí A TV Lá em Ribeirão Preto O TVS me chamou Fui lá Fiz teste Tudo isso aqui E o Paulo Falou Não, você não vai não Vai ficar com nós Fiquei Aí um dia Depois me meteu pra mim Rápido Sem a TV Clube E sem a TV USBT Lá do Silvio Santos Aí fiquei Continuando a Record Até 91 Até 91 Né? Na TV Record Aí eu Peguei e saí Também da TV Record Fui fazer Bico Pai cadabico Pelo amor de Deus Pra fazer Bico Aí a Estúdio 92 Me chamou Essa que tocava Só música orquestrada Me chamou Salário Uma Aí depois Que entrou A Transamérica Ah Aí melhorou Cara A Transamérica Foi pra lá Aí Assumiu a Estúdio 92 Aí a Rádio Clube Sempre foi em primeiro lugar A Transamérica Entrou Primeiro ano Já Estourou A Clube ficou em segundo lugar Entendeu Mas a Transamérica Ficou muito tempo Em Ribeirão Preto Também não Eu não Não leu pra ela Pegou Fechou A rádio lá Em Ribeirão Preto Tem rádio pro caramba Pelo amor de Deus Hoje não sei quantas tem Mas na época Eu lembro Só de FM Tinha mais ou menos Umas 10 AM Vamos por lá Mais umas 10 12 É Aí foi acabando As AM Foi acabando Ficando só FM Hoje tem Hoje tem Tem rádio padanala Nem sei quantas tem Mas tem Com as 20 tem Até Acho que o César Portioli Tem uma rádio lá também Aquela Nova FM Tem lá hoje Aí eu conheci o César Portioli Na Rádio Clube Eu fazia Da 1 A 6 Da 7 da manhã E ele O Paulo de trás Contratou ele E a mesa Era uma mesa Da rádio Era uma mesa Importada de Miami Importada na mesa de Miami Tudo deslizando Sabe Aquelas coisas assim Aí você ia falando No telefone Antes disso aí Você ia falando No telefone Tinha que ter o fone do gancho Aquela ali não Você apertava uma tecla Você ia falar Certo Você falava com a pessoa Em viva a voz Tem umas caixinhas lá Você falava com a pessoa Aí o Celso Foi trabalhar com nós Olhou a mesa E falou Deus me liga Como eu vou trabalhar Nesse troço Aí eu falei Não fica aí Que você vai aprender Aí eu ensinei Ele a trabalhar na mesa Entendeu Aí ele fazia Um programa Das 10 À meia-noite À meia-noite De sábado Às 10 À meia-noite Aí eu entrava À meia-noite De semana Era da 1 À 7 E de sábado Era da meia-noite À 7 Que eu fazia Entendeu Aí eu ensinei Ele trabalhou na mesa Eu conheço Trabalhou ele Teve o Marcos Rosa Também Que hoje é de São Paulo Paulinho Boa Pessoa A gente trabalhou junto Lá também Você já ouviu falar dele Do Paulinho Boa Pessoa Hoje está em São Paulo Então nós trabalhamos juntos Sabe Trabalhamos juntos Até o Céu Céu Uma vez Quase que eu consegui Falar com ele Eu falo para ele Você lembra daquela velha Que você ficou morando Comigo lá Duas semanas Porque ele se envolveu Com Sabe Se envolveu com a mulher lá E o moleque da mulher Queria matar ele Foi morar comigo Saiu da rádio Foi morar comigo lá Porque Ele ficou duas semanas Morando comigo Escondido Não saia nem na porta Aí o irmão dele Vem buscar ele Até Quase que consegui Falar com ele Ele colocou Meu apelido De Trovão da Madrugada Que aí que eu entrava Com a voz para falar A hora Sabe aquele voo Era um grosso né Era o único lá Que tinha voz grossa Entendeu Aí eu conheci Minha esposa Através dele Uma festa Que a rádio fez Aí nós fomos lá Na festa Isso aqui E ele foi apresentar Todos os locutores Os operadores de som Isso aqui Aí ele falou assim Agora vou trazer No palco aqui O homem da voz Voz de p*** Trovão da Madrugada Entendeu Aí minha mulher Subiu no palco Aí me grudou Grudou em cima do palco Lá Aí que a gente Desconheceu Aí ficou Né Aí Foi ter o O Celso O Artioli Teve o Maurício Martins Também que Trabalha na praça Não sei se está Na praça nossa ainda Provavelmente não temos Na praça nossa Maurício Martins Veião já também Aí depois disso aí Depois de tudo Isso daí Cara Veio as demissões Que eu fui demitido Da rádio Né Fui demitido Eu já estava Na É Estava na Rádio Clube E na TV Record Aí fui demitido Da Da rádio Da TV Aliás Da TV Aí saí da Record Fiquei fazendo bico Até que um dia Falei assim Ah Falei uma coisa Liguei pro meu pai Não pode ir embora Não pode ir embora A Paula estava com seis meses Quando eu vim pra cá Aí vim embora pra cá Vim morar nessa casa da frente Aqui ó Entendeu Então fui trabalhar em cerâmica Quando melhorou pra mim Na cerâmica Quando passaram Pra empilhadeira Que o vacio Passaram pra empilhadeira Aí Falei pra você Aí É um serviço Que eu gostava de fazer Gosto até hoje Só não estou Porque eu estou afastado Porque eu sou Ainda sou funcionário Da Serau Sou aposentar Mas sou funcionário Da Serau ainda É um serviço Sabe aquele negócio Você tem prazer De sair de casa Pra Chegar no seu serviço E você fala Porra Isso aqui é o meu serviço Entendeu E a mulher fala Bem Você se aposentou Bem Vamos parar de trabalhar Não Eu gosto do que eu faço Gosto mesmo Até o O Márcio Filho do Nezão Acho que você conhece ele Era o meu chefe lá Na Serau O negócio já não está mais lá Né Então se vê 66 anos aqui Estou aposentado Estou afastado Eu tenho meu problema Estou fazendo tratamento Né É Vou lá Uma vida Reclamar Não Reclamar pra que? Pra vida Deus Fiz assim Não fiquei rico Certo Lógico Se eu Comparado Se eu for comparar O que eu tinha Com o que eu não tive De solteiro Eu tenho tudo hoje Coisa que meu pai Não pôde me dar Quando eu era Garoto Hoje meus filhos tem Hoje posso dar pra eles Com esse carro aí Comprei Dei pra minha filha Que é dela Ela vai vir amanhã Buscar ele E trazer o meu Entendeu? Então coisa que eu não tive O que que eu tive? Você lembra Do Jorge Português Que tinha ali Em frente à prefeitura Tinha a bicicletaria Né Eu tinha meus 16 anos E eu fui Meu pai Ele chegou pro meu pai E falou Será que ele não carpa Um terreno pra mim? Meu pai falou Carpe? Lógico que é carpe Se ele falar que não carpe Ele apanha Né Fiz que eu fui carpir Aí o Jorge Me deu uma bicicleta Rapaz Aquela bicicleta pra mim Era um Camaro Nossa senhora Aí fui uma baianista Biscleta Pintei o ar Biscleta De Vermelho Amarelo Verde Sabe Fazendo aqueles quadrinhos No ar do bicicleta Coisa de baiano Entendeu Com aquele tempo Pra você ter as coisas Era difícil Não é que nem hoje Então hoje não Hoje graças a Deus Eu tive condições De dar esse carro Pro meu filho Mais pra frente Eu vou dar uma mão Pro João também Pra ele comprar O carrinho dele Ele vai comprar Mas eu vou ajudar ele a pagar Entendeu Porque eu já tenho o meu Então Reclamar da vida Pra que? Não tem como reclamar Então acho que é aquilo Ó Deus te deu isso aqui Se contenta com isso daí Então tem que se contentar Então meus 66 anos De cordeirópolis aqui Foi essa minha vida Não tenho Entendeu? Casei velho Casei com 38 anos Você trabalhava em rádio? Como é que é o negócio? Né? Trabalhava em rádio e TV Puta merda Você chegava em uma loja Pra comprar um negócio? Ah, você trabalha lá na rádio e tudo? Vale Nossa É Sabe? Então você nunca pensava Em arrumar um compromisso Até que eu consegui Com o compromisso Com a minha esposa Que chegou Né? Aí me namoramos Casamos Tudo Eu já tava com 38 anos Já 38 anos Quando eu casei Aí a minha filha Veio dois anos depois Né? Então hoje eu tô 68 Né? A minha esposa tem 54 Essa é A vida do baianão Aqui Entende? Vou falar baianão Agora Porque antes Era baianão Agora 90 quilos Mais ou menos Alto Agora não Agora eu tô com 62 quilos Quer dizer Já não é mais Aquele baianão Agora Entendeu? É a vida Do Ivanildo Ah, rapaz Antigamente Ó O bairro do Paulo Peruca Ali Pode falar, né? O bairro do Paulo Peruca A gente Era tudo molecada Morava aqui no No mato aí Onde é Onde é Encéfra hoje ali Tempo da Jovem Guarda Aí chegava lá Pras 4 horas Começava a Jovem Guarda Bando de moleque Dentro do bairro do Paulo, cara Parece que ele até gostava, cara Ele amava e gostava De ver aquela molecada Ele tudo sentado ali, sabe? Pra assistir o Roberto Carlos Que gostoso, cara Aí depois Tinha o bairro da Candinha Né? Tinha o bairro da Candinha Que ia lá tomar sorvete Que lá fazia sorvete A gente pegava sorvete Você ia correndo Ela não ia correr atrás Porque o Itália já tava velha Ela era a irmã dela E dois, três moleques, cara Cada um pegava um sorvete Um pegava O outro pegava O outro pegava Ó Sumia Porque ela mesmo fazia o sorvete Entendeu? Porque ela ia correr atrás da gente Molecada Né? Aí outra Outra coisa também Que eu Uma vez Eu tinha um cinema ali Era o cine Falava associação Católica Como é que fala? Isso Ali do padre Aí tinha um tal de Guilherme, cara Que ficava na bilheteria Ficava na bilheteria Aí um dia eu Cheguei pro senhor Guilherme Falei Eu tô sem dinheiro Rapaz, pra entrar no cinema e tal Isso aqui O senhor não Deixa eu entrar aí Depois eu Rapaz, eu te conheço, hein? Tá, tá bom Entra, né? E o padre, Mário Era uma escada Pra você subir Depois você subia Virava Aí descia o corredor Né? Aí tem as cadeiras dos dois lados E o padre ficava bem de pé Ficava batendo na preta Você não via ele, cara Eu subi batendo pé Na... Era madeira Era de tábua Na hora que eu cheguei Perto dele Só senti um negócio aqui Paf Segurar por aqui Lá pra fora Vagabundo Que você não vai Aqui você não entra mais, não Justo dia Que eu não paguei nada Porque o seu Guilherme Deixou entrar de graça O padre me jogou pra fora Entrei batendo o pé Subiu pra fora Eu... Aí passado no outro domingo Cheguei lá Aí tava o padre Mário Na... Na... Na porta do... Ele olhou pra mim assim E falou Você de novo aqui? Falei Ô... Seu padre Eu vou... Eu vou pagar hoje Viu? Aquele dia eu não paguei Eu tava sem dinheiro Mas como é que você não pagou? Como é que deixaram entrar? Não, eu entrei escondido O Guilherme O seu Guilherme Ele tava atendendo os outros lá Entrei escondido aqui Entendeu? Que não tinha roleta Não tinha nada Ele falou Tá bom Se você bater o pé hoje de novo Eu não vou Jogar você pra fora não Eu vou te amarrar lá no fundo Lá você vai ficar preso até amanhã lá Padre Mário Depois ele andou Dando umas aprontadas aí, né? Foi embora daqui Aí tinha também o Quer ver? O Coreto Nossa, o Coreto a gente adorava O cara Que tempo ela adorou Na praça Praça Você andava pra cá As mulheres pra cá Você andava pra cá As mulheres pra cá Certo? Era gostoso, cara Era gostoso Só que tudo no respeito Certo? Tudo no respeito E aí teve uma vez lá Com um rapazinho lá Parece que a mulher passou Ele passou a mão na Ah, pra quê, velho? Hum, pra quê? O O Zé O Zé Soldado pra ele Morava até nessa rua aqui O Zé Barbeiro Era guarda noturno Aí dois caras pegaram o cara Pegaram o cara Seguraram ele Chamaram o Zé Era o Zé Barbeiro E o Niceto Eram os guarda noturno Eram os guarda noturno da noite Entendeu? Aí levaram o cara Pra delegacia lá Só que aquele tempo Delegacia funcionava à noite Hoje não funciona, né? Aquele tempo Delegacia funcionava Funcionava à noite Chegou lá Trancou o cara Dentro da Da cela lá Mas uns 10 minutos Só pra ele aprender Ah, trabalhei no Poço Obrado Também Trabalhei no Poço Obrado E fui um assaltado Os caras levaram nós Lá pra Colônia Grande Isso foi em 73 Logo começou a ser os Dorje D'Arte Dorje D'Arte Dorje Charge Sabe com esse carrão Era Que o Poço funcionava 24 horas Aí eu tava Era mais ou menos Duas e meia da manhã Apareceu Dorje D'Arte Com três caras dentro E eu que abastecia Foi lá Os caras falaram Acaba de encher o tanque Você desconfiado em alguma coisa? Enchi o tanque Do carro Tá isso aqui Aí dali a pouco O cara falou Ó, é um assalto Viu? Já tirou a arma Já tirou o revólver Dois tirou o revólver O outro tirou uma faca Aí eu Quanto ao dinheiro? Olha dentro Fui lá na gaveta Lá pra uma mesinha Tirei a gaveta Agora entra todo mundo Dentro do carro Nós tava Em quatro Que era Eu Que o Tatu Que era borracheiro E dois Que ficavam no restaurante Do posto Socou todo mundo Dentro do carro Largou nós Lá na Colônia Grande Né? Aí chegando na Colônia Grande Caramba Eu só tava no meio Do canavial Os quatro No meio do canavial Caramba Eu já tinha Trabalhado na Colônia Grande Fazendo Reforma O Zeptole Eu tinha sido Servente do Zeptole Aí de longe Eu olhei assim Uma luzinha Né? Falei Caramba Tem uma luzinha ali Será que é a casa? Né? Aí foi indo Fomos andando Fomos andando Mas chegamos Na Na frente Da casa Falei Caramba É que é a casa Do seu Cardoso Que era o Administrador de fazenda Aí eu gritei Ô seu Cardoso O seu Cardoso É com um trabuco Lá do dele Com a boca Desse tamanho Assim ó Não aproxima não Não aproxima não Se aproximar É o tiro Falei Nossa Se é um tiro Daquele ali Falar pra você Cara Era jogar você Do outro lado Do canavial Cardoso Aí eu falei Ô seu Cardoso Aí o Ivanildo Trabalhou pro senhor Aí pintando a casa Do seu Zeptole Ô Ivanildo O que aconteceu? Ah nós fomos assaltados Os caras só largaram Nós aqui ó Não vem aqui Entra aqui Vem cá Vem cá Aí entramos lá Aí que ligamos Pra polícia Que era o Niseto E o Zé Barbeiro Que foi buscar Nós de hippie lá E os caras Tão sem vergonha Os ladrão Ó Apaga tudo aí Não deixa aceso não Que vai gastar energia Do dono Mandou apagar as luzes Tudo Do posto Depois ficou sozinho Depois ficou sozinho Nós estarem em quatro Levamos os quatro pra lá Naquele tempo A Washington Luiz Ali era Só tinha Só tinha Washington Luiz E a estrada De Palmeira Era terra né Era tudo terra ali Entendeu? Então você atravessava Por cima ali Então os caras Foram largar Nós lá na colônia Grande Rapaz Ainda bem que eu Largou nós Na perda Da casa do seu Cardoso Lá que Aí ele ligou Aí os caras Fui buscar nós lá Né Aí depois do Sobrado É depois do Sobrado Fui pra São Paulo Depois do Sobrado Conheci o João Paganini João Paganini Que já trabalhava Na TV Tupi em São Paulo Aí ele falou Aí ele falou Você não quer trabalhar Em São Paulo não? Falei Vou Então vai Ó Prontas suas malas Segunda-feira Você já vai comigo Já tinha conversado Tudo Acertado tudo Cara Não Já vai comigo não Você vai pegar O ônibus tal Vai descer em tal lugar Tatatá Tatatá Chega em São Paulo A hora que eu vou descer Uma mala desse tamanho A hora que eu fui descer O cara fechou a porta Prensou a mala Prendeu a mala Prendeu a mala E o ônibus começou a andar E eu tô lá segurando a mala Aí com um passageiro Ou um carro que tava lá dentro Ô motorista Para aí Para aí Para aí Que o rapaz tá Tá sendo arrastado aqui Com a mala e tudo aí Ó Entendeu? Aí o cara parou Né Abriu a porta um pouquinho Que eu tirei a mala Do Consegui desprender a mala Aí fiquei na Tupi até Até que ela Faliu Nossa Quando eu entrei lá Rapaz Coisa gostosa Cara Eu ia pra todo lado Tá Tudo pago por ela Hotel cinco estrelas Se ia parar lá Quase cinco estrelas Ribeirão cinco estrelas 11 reais Só hotel cinco estrelas Porque você não pagava nada Ele já tinha Ele já tinha os contatos Dez lá Então você Só assinava lá Então a conta ia Pra TV Tupi Entendeu? Aí depois sei que eu fiquei Quase 20 anos fora daqui Depois coloquei em 90 aí 92 Voltei pra cá Pra Cordeiro Ah tem o Também o Seu Conheci o seu Valdemar Faginani Trabalhava no Sobrado Aí seu Valdemar Faginani Chegou um dia lá Falou assim Ele morava ali Onde era aquela casa Que era o Foro Você lembra? Quando ele veio pra Cordeiro Ele veio morar ali Pô Você não quer trabalhar pra mim Vender Vender telha? Ele fazia telha Eu falei É vou Foi vender Uma semana Não vendia uma telha Uma semana Não vendia uma telha Rapaz Eu falei Eu saia com o módulo O módulo era um Que tinha um bracinho Sabe? Um bracinho Coitinho Eu saia aí Eu e ele O módulo vendia Cara Você tinha que colocar A telha embaixo do braço E saia rodando Construção Casa de material de construção E construção Aí o módulo perguntava E aí? Nada, cara Rapaz Você tem que insistir Falei Pelo amor de Deus Uma semana Aí eu O seu Valdemar Falei Rapaz Você não vai não Falei Então seu Valdemar Agora estou desempregado Não consigo vender telha O senhor me tirou do sobrado Como é que faz? Não Ô, Derodo Ó O Vanildo aqui Não deu certo não Viu? Coloca ele de volta aí Aí seu Derodo Me colocou de volta No post lá de novo Ah, tinha amizadão Os dois, né, cara? Tinha amizadão Os dois Aí não foi sobrado Aí o seu Derodo Falei Ó, vai tirar a carta Aí ele acabou Pagando a minha carta Tudo Certinho Fazer Às vezes Tinha que fazer cobrança Para fora Fazer cobrança Cobrança para ele Entendeu Aí de lá que eu fui para São Paulo De lá que eu fui para São Paulo Porque quase 20 anos fora Depois Voltei para minha terra natal De novo Entendeu Até eu vim morar na frente Essa casa da frente Aqui, ó Aqui era do meu pai, né Aí ele falou Dando a coisa Vamos construir no fundo lá Aí fez uma ridícula no fundo Que tem no fundo hoje Aí no fim Ele acabou ficando doente Ele doente Minha mãe doente Aí eles ficaram os dois lá Na casinha do fundo Acabou Mãe morreu Ele morreu na terça E a minha mãe na sexta Na mesma semana Terça e sexta Na mesma semana Ela morreu Ele morreu sete horas da noite Ela morreu sete horas da manhã Na sexta-feira Ela já fazia doze anos Que estava na cama Né E ele ficou um ano e cinco meses Sabe com o câncer que ele pegou Um ano e cinco meses Seu João Bezerra Ô, seu Vado lá Nossa senhora Vado conheceu ele muito bem Meu pai Entendeu Seu João Bezerra Aí é isso aí, cara É É a vida da gente Eu não tenho O que reclamar daqui De Correirola Não tenho reclamar de nada Nada Entendeu Graças a Deus Se eu tenho alguma coisa hoje Eu consegui aqui Porque pra fora não consegui nada Fui pra fora e não consegui nada Consegui assim Quem tinha um serviço bom Quem trabalha em rádio Nossa, adorava Trabalhando televisão Adorava Adorava trabalhando Trabalhando na TV Record Na TV Manchete Entendeu Não deu certo no SBT É E nas rádios Eu trabalhei em três rádios lá Transamérica Instituto 92 E a Rádio Clube Entendeu Então isso aí Uma coisa que eu gostava de fazer E aqui agora O que eu gosto de fazer É o serviço que eu tenho Eu tava fazendo aqui na Serau Que era empilhadeira Mas infelizmente Eu queria me afastar Por causa do tratamento Eu queria me afastar Eu falei Até liguei pra Carol Esse dia Ela falou assim Como é que você tá Falei Tô bem Carol Vai voltar Quando ela Ela falou Carol Não sei Se eu vou voltar Vai depender do médico Certo O médico falou assim Olha senhor Vanildo O senhor tá liberado Pra voltar a trabalhar Nossa senhora Eu vou até a pé Eu vou até a pé Não vou nem nesse pé Nenhum ônibus Tanto que eu gosto Trabalhar com empilhadeira Sabe E outro O salário não é ruim É um salário bom Tanto a Serau Paga um salário bom CK Paga um salário bom De empilhadeirista Pra empilhadeirista O cara fala assim Ui o salário lindo Falei Filho Não é não Então você vai trabalhar Tem lugar que você vai ganhar E mil e duzentos Mil e trezentos contos Certo Você trabalha de empilhadeira É praticamente É quase quatro vezes mais É um salário bom ou não é Pô Nossa senhora Então é Pelo menos nesse ponto aí A Serame Caiada Que valoriza Valoriza os empilhadeiristas Entendeu É só valoriza E se amanhã é depois Se eu puder votar Com sessenta e oito anos Que eu tenho em maio Vou fazer sessenta e nove Agora em maio E a quinta agora Eu voto cara Voto mesmo Voto que é aquele negócio Que você faz aquilo Que você gosta Você sabe Você levanta cedo Nossa Entendeu É uma coisa que eu gosto de fazer Infelizmente eu acho Que o médico não vai liberar Mas se ele liberar Eu tô lá de volta De volta mesmo Agradecer a vocês Por essa oportunidade De Falar da vida da gente Entendeu De falar Que você Da minha vida Né Agradeço vocês Porque eu pude falar Da minha vida Alguém Que vê Olha o baianão lá Olha o Ivanildo lá Entendeu Então é É aquele negócio Eu falo assim O cara que fala mal De Cordeirópolis Fio Fio Caça outro lugar Eu 66 anos aqui Não tenho que falar Não tenho que falar Nada daqui Tipo assim Fala bem Fala bem O Cordeirópolis não tem nada Fio Vai pra fora Eu Não tenho um negócio Que eu quero aqui Eu vou lá Compro lá fora Vem Aqui Aqui A minha mulher É de Ribeirão Preto Pergunta pra ela Se ela quer voltar a morar lá É lá Rapaz Não quer não Aquilo lá virou O verdadeiro inferno Cara O verdadeiro inferno Lá você Você sai Na rua É Você vê na televisão O cara chega de moto Tá Celular Não tem como você andar Sossegado na rua Entendeu Não sei Não tem você No centrão Centrão Mas pra quem mora em vila Sei lá Então aqui Graças a Deus Tem Seus Robinho Tem Toda cidade de hoje Cordeirópolis Não é mais igual Não é aquela mais Cidade pacata Que até o Vado falava isso Não é mais aquela cidade pacata Que era antigamente Totalmente diferente Mas não é uma cidade boa Pra você morar Que você pode Andar aí de noite Sossegado Isso aqui Cordeirópolis é isso Eu adoro aqui Espero Morrer aqui Cara Morrer aqui Entendeu Sente errado aqui É Sei lá É a cidade que eu Vim pra cá Pequeno Com dois anos Voltei Sai Fica fora Voltei Prefiro Nossa Mil vezes aqui Do que Limeira Arara Cê tá louco Não é Não é É Cordeirópolis Entendeu Você também Você nasceu aqui Você sabe Que a cidade aqui Não tem o que falar De Deus Falado Tchau Tchau